E esse é mais um Destrinchando com Metallica. Destrinchando! E nesse Destrinchando vamos começar a falar do Metallica preto. Com James Hetfield, Lars Ulrich, Jason Neustad e Kirk Hammett. O disco chama Metallica. Mais um apelido dele é disco preto. Porque ele é preto. Ele é o quinto disco de estúdio dos caras e foi lançado em 1991. E foi gravado no One on One. Recording Studios. E tinha umas musiquinhas lá do tipo... The Unforgiven. E tem mais. E tem mais. Nothing else matters. Tornou-se então o disco que mais vendeu a porra toda na bagaça. Só no USA foram 16 milhões. E mais 40 milhões no mundo todo. E um foi meu. Esse disco aí tá na lista dos 200 definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. E levou os caras a ganhar um Grammy aí também. Senta que lá vem a história. A virada do estilo musical foi clamada pela crítica e pelo público. Surpreendeu e ampliou o alcance da banda no mercado mundial. Ao adotar as melodias mais simples e mais lentas, surgiu um estilo inovador. Mas não perdeu o peso. As letras desse trem são muito mais... Pessoais. Introspectiva. Uns lances ali do James. Tipo em The God That Failed. Dizem que é a parada da morte aí da mãe do James aí né velho. Que ela morreu de câncer aí. Mas a tia acreditava ali na ciência cristã e pacotou. Nothing else matters. Era um namorozinho ali do James ali. Acabou que arrumou que entrei ali para a estrada fora e tudo mais lá lá lá. E a música tocou para um diabo. Mas é claro tinha que ter um instrumental gigante aí na parada né não mano James. Mano Lars. Produção da parada. Tinha um tal de Bob Rock lá. Que só ia dar uma mixada na parada. E aí o cara chegou lá e acabou. Virou o produtor da porra toda. E aí foi o produtor e pronto. Sabe por quê? Porque o Mano Lars. O Yuri que falou assim. Dá uma babada de ovo lá e tal. E pronto acabou. É isso mesmo. E se você chegou aqui mano. Que está curtindo a parada aí. Deixe seu likezinho aí para nós cara. Faça sua inscrição. Deixe um comentáriozinho lá também. Pelo menos para falar assim. Seu vagão. Você não sabe é de porra nenhuma. Capa do disco preto. 10. Primeira vez que eu vi esse trem cara. Foi na casa de um amigo meu bicho. Pai dele chamava Paraíba cara. Tinha um quasar. Sendo profissional. Vou te falar com você. Puta que pariu. Que som do caralho mano. Pô mano a capa. É só a logo ali. Mas é uma cobra enrolada na parada. Só que essa cobra é derivada da bandeira de Gadsden. O lema da bandeira de Gadsden está escrito lá também. Don't read on me. Que é usado como nome de uma música também. Don't read on me. A bandeira leva o nome aí do criador da parada. O general e político americano Christopher Gadsden. Que projetou o bagulho em 1775 durante a revolução americana. E foi utilizada pelos continental mariners. E aí você vai me perguntar. Oh grandioso Fábio. Quem eram os continental mariners? E aí em verdade eu vos digo que esses caras eram o corpo de fuzileiros navais continental. Que foi a força da marinha nas colônias americanas durante a guerra. Bora bolas. Man. Posso que você não sabia essa da cobra. E é isso então. Por isso a gente vai ficando aí com o disco preto hoje aí galera. Valeu demais. Esse foi mais um Destrinchando. Galera pele metálica aqui de vez em quando aqui. Vai pedir aí nos comentários também aí. Depois a gente faz aí o Destrinchando do seu disco preferido cara. Tamo junto é nóis. Hasta la vista. Hasta la vitória. Sempre. Agora é fire. Agora é fire. Tchau.